Oi pessoal, Kikshin e Gain, sejam bem-vindos a mais uma nova série aqui do canal, galera. Vamos trazer agora o Seven Days to Die Alpha 21, galera. Depois de muito tempo que eu joguei, na verdade, é, tem um tempinho, acho que foi a última vez que eu joguei foi na Alpha 1 dezembro, talvez, né galera. Mas vamos aqui jogar nessa série, a meta é sobreviver sete luzes de sangue, ou seja, setenta dias de jogo, tá? Então hoje é o primeiro dia, eu vou mostrar pra vocês, não sei se eu vou fazer dia a dia, tipo dia um, dia dois, vamos ver. Se tiver conteúdo, vamos fazer a ideia, vai ser bacana, então vão ser setenta episódios, mas se não tiver que ficar muito repetitivo, talvez eu dê uma compilada nos dias aí, né? Mas agora nesse, nessezinho, vamos fazendo aqui os tutoriaizinhos básicos, o que que nós temos que fazer com as latipédias pequenas, fazer as cocitas básicas aqui, só pra gente desbloquear e liberar o trader, e a gente começar o nosso fardo, tá? Beleza, galera, trader, bora lá, partiu, bom trabalho, fizemos o basicão aqui, bora pro trader no caminho, ou foram, vamos pegar um pouquinho de nindos aqui, pra pegar ovos, beleza, galera, chegamos aqui no trader, vamos dar ignorado nesses zumbis aqui, né? Foco, 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 tudo bem, títido, zumbi da XP, o trader agora tão bonitinho, tem até a musiquinha, o trader que é esse, esse é o Rats, ou o Joy, é o Bobby, hello Bobby, pegar trabalho, a galera, a gente já chega de trabalho, sumir os enterrados, matar zumbis, caraca, tá tudo longe, vamos lá, mate zumbis, ok, podemos depois dar uma, como é que fala, luteada no trader, não vou lutear agora não, viu, não será, posso te achar, se algum tipo, tipo esse aqui, ó, vai liberar a forja pra gente, sabe, isso da hora, olá, senhor, tudo bem, vou matar seus amiguinhos aqui na frente, liberando, liberamos já coletor de ovário, nice, olá, senhor, vou colocar a mão nos zumbis, eu preciso desse aqui, ó, ai, miserável, me deu stun, pronto, vamos aí, ah, gente, outra coisa, XP, tá tudo padrão aqui, eu não fiz nada, tô ignorando você, não quero, não te quero, e vai cair tudo se eu morrer, é uma loja de caros, vamos dar uma luteada, que vai resetar isso aqui mesmo, então, dá uma luteada antes aqui, ó, vamos ser rápidos, porque o dia passa muito rápido, e eu não, ó, vou lutear depois, primeiro vamos começar a matar zumbi, tá, droga, envio o Vin Diesel aqui, ó, envio o Vin Diesel aqui, morreu, arquinho, eu tô com duas slashes só, né, já finalizo os caras na furtividade, tem mais um aqui, ó, isso ali, ó, pronto, não faleceu, não faleceu, eita, ah, é do Tafo, tem outro lá, aí, ó, aí, ó, esperando pra cair na cabeça da gente, ó, atuar, cara, e mais, olha lá fora, deve ter totó, cachorrinho, cachorro, é o miserável desse jogo, Razor Anatomy, tem flecha, não acabou a flecha, tem preciso de um nome pra ela também, ó, vai dar saia curtinha lá, eita, tem mais um, aí, eita, Lely, seria maldade se eu chamasse de Babá, não, né, velho, vai, Babá, ele não vai ver o vídeo mesmo, então, Babá, Lá vem o Babá, Babá é forte, morra, ai, tô sem estamina, pronto, deixa eu ver ele, quantas lançadas tem que dar no Babá, morre, Babá, desceu, aí, limpei, limpou, galera, limpou, agora é só ser feliz, eita, aí tá dando a concussão, tá dando negócio, agora é só farmear, galera, pega as cadeiras, isso aqui, isso aqui nós vamos dar um scrap, né, na volta, nós já vamos procurar algum lugar pra fazer a nossa primeira base, porque eu já começo a deixar os itens, eu tava, em média, conseguindo fazer um, dois trabalhos por dia, tá, e nisso é uma forma muito grande, que a gente já ganha XP, já luteia, faz um lootzinho básico, e ganha grana ainda por cima, caraca, esse banquerezinho tá, ó, pegar um pouquinho disso aqui também, tá, ah, vamos ler aqui, ó, ó, tem um sapatinho, isso aqui é de sniper, isso aqui é de medicina, quero mais livros, mais livros para nós, nosso trader, muito afastadinho esse aqui, que louco, tia, vamos lá, receber o nosso, nossos esquemas aqui, deixa eu ver, pegar o que eu vou querer aqui, velho, aqui talvez, mais outro trabalho, nós temos mais outro de matar zumbi, nós temos de buscar mais pertinho, vamos aceitar esse aqui, mais próximo, mas antes nós vamos procurar, achar um local, para nós fazermos uma, uma base, porque, eu tô com o inventário full, e falar nisso, vamos modificar aqui, eu consigo colocar você aqui, ó, vamos usar a nossa lança, ela vai dar um pouquinho mais, de dano, não vou nem dar para fazer escada, vou fechar aqui, depois eu arrumo direitinho, deixa eu, deixa eu fazer um negócio desse aqui, vamos colocar a nossa cama aqui, eita, cama flutuante, vamos ver, vamos jogar tudo lá para cima, e eu vou tirar aqui, isto, isto, madeira, madeira, pedra, fibra, pena, vou pegar algo de bebê também, daqui a pouco começa a ficar com sede, e só por enquanto, beleza galera, agora a gente, nós já temos um pouquinho mais espaço, e já dá para lutear um pouquinho mais, com um pouquinho mais de conforto, deixa eu ver, coloca no foco, serviço, nosso foco é trabalhar, nossa casa grande, vamos lá, começamos, nossa senhora, nossa senhora, eita, lá vem o Juninho do Free Fire, porra, caraca, e veio a dona mulher dele também, olha, está quente, não quer saber do seu zumbi não, não quer saber do seu zumbi não, não quer saber se não tiver, mas, não quer saber se é melhor do seu zumbi não, filha da ega bate na sua mãe cara eu vou embora que eu tô com pouca vida e eu não vou morrer de bobeira para esses caras depois a gente volta aqui pega mais coisa então vem tio cantando é safado chegamos aqui galera Aproveitei de uma luteada no nossa não deu nada de bom velho punhadora frontal bomba caseira magia que adesiva velho vou pegar munição tá vamos pegar já não dá vendida que é umas coisas isso aqui são itens que eu posso conseguir depois então por isso nós vamos vender não faz diferença agora faço um tempo que guardar a gente já faz uma grana agora não são nossas que itens eu fiz não fiz base vou precisar só de um panela só de uma panela por enquanto então vamos vender que a gente precisa de grana e não vendem que mais eu posso vender aqui para fazer uma graninha esse peças espingardão vender não vou mexer com você que eu aqui modificações trabalho por aqui nós temos super minhas enterradas e mate os zumbis vou deixar super minhas enterradas no próximo episódio para amanhã já acordar e já ir vamos para baixo galera que já tá vai da hora o trader vai fechado daqui a pouco o bob já tá pondo a gente para correr da bem que nós já fizemos lá o nosso jardim básico ali ó vou montar acampamento colocar nossa fogueirinha aqui ó eu fui grelhada aqui que é bem capaz de eu passar o negócio sem tá pronto né então coloca panela coloca uma grelha não precisa ser duas vou aproveitar nossa só ganhei uma água velho que não tem que miseria não é só para mim é uma hoje foi bem ruimzinho tá do tio e foi bom não não deve ter água aqui é possível vem tem mais água aqui tá de pagar mais água eu subi a madeira não a água é sempre bom andar com água no inventário tá treta a grana para fazer aquele filtro ó nós temos aqui ó uma dessa mais um de comida consegui bastante a revista de comida hoje galera e se é bom e não é tô com 1.200 de grana aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se é mod não conseguimos nada assim de mod interessante vamos lá fazer o balanço do primeiro dia nosso aqui vamos ver de skill conseguimos quatro pontos tá cinco né que eu já usei um desse aqui vou usar um saqueador sortudo vou usar um limula de carga que já vai dar uma aliviada brava pra gente esse aqui também vem de pegar um pouquinho de recurso acabou não tem mais um pontinho o mestre da lança que eu só vou conseguir não tiver impressão nível 3 não tem que mais alguma coisa de percepção você não tem causa de dano de tiro na cabeça é isso aqui ó só que a do time não consigo caçador de tesouros aonde a gente vai caçar tesouros para cá se fosse enterrado na rádio dos tesouros reduzir por cento levantar a vou usar não seria mais interessante mas como precisava de a percepção de todo jeito não vai não vai adiantar muita coisa que não te pegar será nem sim vou usar de mais dois pontos com três pontos me aumentar mais a lança como fazer bastante esses jogos de caçar de pegar item acho interessante upar essas que eu tenho aqui ó não pode tomar uma bicicletinha o mais rápido possível eu preciso pegar mais um dele para conseguir fazer level 2 lanças mas precisa pegar mais um também para conseguir a lança level 2 ficou bem 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 espalhado os itens que eu consegui sabe tá valendo galera foi um começo razoável eu tinha tentado na verdade eu tentei gravar esse vídeo essa quarta vez primeira vez foi muito bom galera um babá lá ó o babá eu tentei foi muito bom conseguir e tem tudo bem que tava um pouquinho mais XP não tava com o mapa default aqui tá tudo com padrão aqui tá tudo padrão então tendência a ser um pouquinho mais difícil mesmo mas eu quero que seja bem equilibrado porque às vezes eu consigo muito XP e eu tô bem no início bem bem mesmo bem ruimzinha e já vem aqueles bicho bem roubada aí a porta né agora eu vou encerrar nesse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e primeiro dia faltam só 69 daqui a seis dias nossa primeira lua de sangue então é fazer trabalho aqui do trailer para conseguir itens melhores evoluir e nos preparar para a primeira lua de sangue tá mesmo então valeu galera até a próxima fui